Eu quero só fazer uma pausa e ajudar aqui uma pessoa que nos escreve na iurgetv.com, você pode participar também, a Adila. Ela diz assim, depois de uma vida sentimental nada legal, fiquei cinco anos e alguns meses sem ninguém. Hoje estou conhecendo um rapaz, mas já o pedi para ter paciência comigo porque eu tenho dificuldade de me abrir, estou me acostumando com a ideia de um novo namoro agora, está sendo difícil porque eu me acostumei a estar só, não me abrir com ninguém, sair sozinha ou com amigas, eu era feliz, mas incompleta. Aí ela faz as colocações para nós não nos estendermos, ela diz, eu tenho medo da vida sentimental. O rapaz que estou conhecendo agora, pelo que sei, é uma pessoa de caráter, mas eu tenho medo de iniciar um namoro, mas estou torcendo para dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você, Adila. Você traz esses traumas, é uma assombração do passado que está acompanhando você devido ao fracasso que você já teve, não sei se foi um ou vários, me parece que foi um. Se você quer ser feliz, você tem que olhar para frente, colocar uma pedra no que passou para ser feliz. Falar é fácil, eu sei disso. Mas fazer se torna fácil quando você busca a direção do autor do amor. O autor do amor, ele vai trabalhar primeiro lá no seu íntimo, ele vai cicatrizar as feridas do seu coração, ele vai remover esse trauma que existe por causa dessa decepção amorosa que você não entra em detalhes, ele vai curar o seu interior. Uma vez você estando curada, então você será capacitada a fazer alguém feliz, porque você será uma pessoa feliz. Hoje, você não deve se envolver com essa pessoa, é uma decisão inteligente, porque você vai se decepcionar novamente. Não porque ele seja a pessoa errada, não porque talvez ele não queira lhe fazer feliz, mas é porque você não está preparada, você não está bem. E aquele relacionamento que teria tudo para dar certo, acaba dando errado, porque começou na hora errada. A hora é agora de você se cuidar, de você buscar essa cura interior, de você buscar ajuda. A Josiane deixou a sua participação. Ela disse assim, terminei um namoro há cinco anos e não consigo mais confiar em homem nenhum. Eu me envolvo com alguns rapazes, mas namorar sério, não sei mais o que é isso. Sofro por isso. Me falem qual é a solução, por favor. Josiane, eu acredito que você está acompanhando e até esse momento já está vendo as nossas orientações para a solução. Não é isso? A primeira e mais valiosa é buscar o autor do amor conosco na terapia. Mas ainda até o final do programa daremos dicas, tá bom? Fica ligada. O Paulo. Entendo que a nova companheira tem um papel principal, sendo ela responsável por um sucesso no amor ou uma nova frustração. É, Paulo. Não adianta você jogar para a companheira, não. Não, não é isso. Não é ela que vai determinar se você vai ser feliz ou não. Você tem que ser feliz independente da pessoa. E aí você vai ter condições de encontrar a pessoa ideal para completarem juntos essa felicidade. Wendler. A única forma da pessoa amar de novo é tentando novamente. Porque se não tentar, nunca vai abrir seu coração mesmo. Só que dessa vez, ela deve utilizar os erros do passado para não errar de novo. Parabéns, aluno aplicado. Ah.